Reralde da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros. Ele estava na rua quando foi cercado por um carro. De dentro do veículo, um suspeito começou a atirar. O autor dos disparos, segundo a polícia, pertence a uma gangue que disputa o tráfico de drogas em dois bairros de Pitangui. A vítima é amigo de um dos líderes de uma gangue do bairro Padre Libero. Disputa o tráfico de drogas. Que está em disputa do tráfico de drogas com outra gangue do bairro JK. Neste vídeo, a irmã da vítima aparece chorando em cima do corpo. De acordo com a PM, a perícia feita pela polícia civil constatou que o jovem levou pelo menos 12 tiros. Nove deles acertaram a cabeça. A vítima tem passagem por ameaça, crime que foi registrado em março de 2015. Em contato com os familiares da vítima, eles nos relataram que há mais de um ano que a vítima tem envolvimento com o uso de drogas. Mas a respeito de tráfico, a família negou qualquer envolvimento. Esta garota que não quer ser identificada conta que a vítima levava uma vida normal nos últimos meses. Estava normal. Ele estava de boa, sem nada. Você acha que ele foi morto por engano? Eu acho que foi, porque eu não tinha nada com ninguém. Nadinha. Eu não tinha morrido por ninguém. Estava de boa. A polícia fechou o cerco na tentativa de localizar os suspeitos do crime. No bairro São Francisco, havia informação de que um homem foi visto armado em uma moto. Este foi abordado, mas nada de arma encontrada. O homem foi conduzido para a delegacia, uma vez que a motocicleta estava irregular. E por tentar fugir da abordagem da PM.